Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos mais uma vez aqui na Fazenda Santa Susana. Visto esse cavalo? Pois bem, atrás dele nós temos uma quinta. E há alguns anos atrás eu fiz um registro de uma ave que não é comum aqui nessa região. Trata-se de um tucano. Eu estava aqui dentro de casa pela manhã e quando eu fui sair naquela porta eu avistei a sombra de uma ave e pela sua envergadura eu imaginei que não fosse uma ave comum. E aí quando eu olho para esse lado o tucano estava sobre um cinamomo bem aqui na quinta. No entanto, esse cinamomo não existe mais mas ficou o registro que eu vou deixar para vocês aqui contemplarem. Espero que vocês gostem Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.